O rapaz, que bandido semanhoso Só para dar um expediente somado, dando bem tudo do suíte O rapaz, que bandido semanalmente somado, dando bem tudo do suíte O rapaz, que bandido semanalmente somado, dando bem tudo do suíte O rapaz, que bandido semanalmente somado, dando bem tudo do suíte O rapaz, que bandido semanalmente somado, dando bem tudo do suíte O rapaz, que bandido semanalmente somado, dando bem tudo do suíte O rapaz, que bandido semanalmente somado, dando bem tudo do suíte O rapaz, que bandido semanalmente somado, dando bem tudo do suíte O rapaz, que bandido semanalmente somado, dando bem tudo do suíte O rapaz, que bandido semanalmente somado, dando bem tudo do suíte O rapaz, que bandido semanalmente somado, dando bem tudo do suíte O rapaz O rapaz O rapaz O rapaz O rapaz